Olá meus alunos, eu sou todos os estudos, 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 eu sou todos os estudos. Eu fiz um comentário lá no meu commentary board, que é aquela minha explicação sobre o to be, supposed to, eu dei só o exemplo do was supposed to, então realmente eu não dei nenhum exemplo de como seria no presente, então eu resolvi fazer essa rapidinha com vocês aqui para esclarecer isso. Bom, lá era, era para você me pagar, certo? Era para isso funcionar. Quando for no presente, você simplesmente coloca o are you, ou you are, certo? Tipo assim, é para você calar a boca, you are supposed to shut up, entendeu? Quando for é, você coloca you are, só isso. Lá naquele outro era o era, era para funcionar, era para esse carro ser meu, era para mim esse pedaço de bolo. Quando for extra monsters, certo? É para você ficar quieto. You are supposed to be quiet. You are, você coloca o verbo to be no presente, aí dá essa ideia que você me perguntaram, que é, é para você, certo? É para você comer tudo. Então, you are supposed to eat everything, ou you are supposed to eat at all. Entendeu? É só você colocar o you are quando for é. É, é para você se mancar. You are supposed to get real. Está vendo? É para você se mancar. You are supposed to get real. É isso, meus queridos. Espero que tenha sido suficiente. Realmente, eu não dei o exemplo do é para você, né? Eu fiquei só no exemplo do era para você, era para isso. É só você colocar o verbo to be no seu presente, aí vira é para você. É para você. Espero que tenha sido suficiente. Treinem bastante, treinem bastante. Qualquer sugestão que vocês tenham para melhorar o meu canal, coloquem lá no Commentary Board e eu vou tentando adaptá-lo para melhor servir vocês. Curtam e compartilhem. Eu preciso ficar mais conhecido no YouTube, não estou aguentando mais. Eu sou o professor menos assistido do YouTube. Isso não é justo! Bye! Bye! Tchau, tchau!